Repetir, vamos lá, vamos ver até onde a gente vai voltar Ah não, não, não volta muito, pelo amor de Deus Não Ah não, voltou tudo No começo da missão, maldição Bom, pelo menos agora toma o armado Não é até os dentes Quer saber? Vai tudo tomar no cu Seu filho da puta, toma a bomba no seu cu Seu viado E aí mais uma bomba lá atrás, ó Beleza, deitamos um ali Deitamos outro aqui Vamos puxar o outro de tiro ali naquele canto O próximo é esse aqui, ó Boa, já foi mais um Vai, 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 vai Tiro na perna até ele morrer Boa, acho que não tem mais nenhum nesse andar aqui, hein Vamos se entupir de munição Agora fui bem também, dane-se Agora tenho munição, agora tenho arma E eu já entendi o esquema de lá de baixo Alguém aqui pra cima, não? Ninguém? Uou Tem tiro estourando ali na janela Ai, 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 me ferrei Me ferrei Me ferrei, fui ser apressado, me ferrei Filho da mãe, velho Ele se escondeu aqui no andar Boa, deitamos mais um Olha lá no fundo, ó Vamos tentar descer rápido Pra eles perderem o ângulo de visão de mim Aqui embaixo eu sei que vai ter mais Beleza, foi mais um Dá um pique aqui pra eles não terem visão de mim Caraca, velho Boa Foi mais um pro chão Beleza, mais um Espera a porta fechar, né Temos uma saída aqui pelos fundos Troca de arma Vamos lá Aqui vai estar a Zika também Filha da mãe, velho Tinha um ali atrás, olha Caraca Ai, consegui Nossa, velho Vai ser fuga de caminhão mesmo Bom, era a única coisa que tinha no caminho, galera Não tem muita opção, não Nossa, qual que é a chance de eu conseguir fugir disso aqui? Ai Mano, ferrou Ferrou, pra onde eu vou? Precisamos dar um jeito de pegar um carro mais rápido Ou de pegar um paint ring, né Aquele negócio de pintar lá Mano, ferrou Cacete Nossa, velho Já tô sem roda na frente Vamos achar um beco Vamos achar um beco E vamos descer desse carro Eu preciso de um beco Ai Nossa, ré Vamos dar ré na polícia Vai, atira em todo mundo Nossa, olha quanta viatura, velho Ferrou Beleza, ele tem uma viatura Vamos deitar outra aqui Nossa, eu tô levando tiro demais, velho Não tô vendo nada Tô vendo nada Meu Deus Boa Boa, tudo dando certo por enquanto, hein Tenho uma ideia Vou parar Vou tampar o acesso ao beco Com o caminhão, certo E vou Ai, cacete Puta, tá afumaçando muito Eu vou Vou perder o carro Caraca, eu preciso muito Deixar um bequinho aqui Uma rua sem saída Qualquer coisa, velho Achei Ah, mas ele precisa me dar espaço Senão vai ferrar Ah, ferrou Ferrou Achei Achei, achei Vai, vai, vai Puta, o helicóptero também vai me ferrar, velho Caraca, mano Eu não tenho chance nenhuma aqui, velho Ai, 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 muito tiro, muito tiro Vai, vai, só que tira esse filha da puta aqui Ah, mano Ali, achei um bequinho que eu queria Vai, desce Corre, filho Corre, filho O que eles estão atirando? Vai Boa Corre, 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 corre Ah, helicóptero de merda Preciso de um carro rápido, galera Senão não tem chance Olha, tem um paint job Tem um ring jobs ali Eu preciso só achar um carro, velho Ai Meu, cadê carro? Não tem carro nessa porra Cidade Meu Deus Mano, que desespero da porra Não tem carro, galera Bugou tudo aqui Não é possível Tem viatura Vindo por ali Meu Deus Ai, meu Deus Escadinhas Corre Nossa, velho Nossa, eu nunca vi uma perseguição tão radical no GTA Achei, minha salvação tá aqui Uma Kawasaki É agora, vai É só não vacilar Porque eles não podem me pegar de jeito nenhum, velho Ai Cadê? É aqui Pinta, pinta Boa, galera Terminamos a missão Pintamos a moto Ah, que alívio Cadê? E é assim, galera Que vamos terminando Mais uma jogatina Do excelente GTA The Lost and Damage Nossa, passei a perda nessa missão, velho Caraca Bom Mas beleza, galera Espero que vocês estejam gostando Se sim, não esquece de deixar aquele gostei Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo E favoritar o vídeo, né Pra me ajudar aí A aparecer as pesquisas Ajudar o Patife E tudo mais Beleza, galera Vamos terminar aqui assim, ó Um abraço, galera Até a próxima E vai Ai, 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 ai Valeu Pode sair E valeu, galera E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu